Nós temos que olhar para Dom Bosco e ver que como ele nós temos que entusiasmar tantos jovens, tantos adolescentes por meio da felicidade. Então a prima proposta corajosa salesiana é essa proposta de fé e de esperança juntos. E a cada instante através da fé nós somos convidados a alimentarmos a nossa esperança. E isso acontece quando nós confiamos em Deus e quando também nós confiamos nas pessoas. É compromisso nosso enquanto família salesiana ajudar a cavar esse terreno para que ele seja fértil, para que a gente possa propor uma expectativa de futuro para essa juventude. Que olhando para Cristo ressuscitado, nós estamos vendo que a Bíblia é a palavra cheia de esperança que traz o Cristo. A nossa esperança não é uma esperança poética, não é uma esperança que se restringe ao otimismo. mas é uma esperança que se faz por ações concretas. Essa diversidade da família salesiana é que nos faz ser como o tema da jornada, da estreia, desculpe, como o tema da estreia deste ano, movidos pela esperança. É muito bom e gratificante podermos ver o envolvimento de toda a família nesses dois dias. Ontem e hoje a palavra-chave foi esperança. E acho que esse é o comum do carisma salesiano, é um ambiente fértil para a gente poder cultivar a nossa juventude para que ela cresça de forma saudável. Essa é a nossa mensagem, continuem sempre esperançosos e contem sempre conosco. o pessoal que está acompanhando a gente pelo YouTube, não se esqueçam de curtir o nosso vídeo e se inscrever também nos canais de comunicação da Rede Trazenda Brasil, no Facebook, no YouTube, no Instagram. Tá bom, pessoal? Essa força é muito importante para a gente. e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.